Oi gente, tudo bem? Look do dia hoje, blusa vermelha, saia preta, tamanco verde, blusa vermelha. Hoje vocês vão comigo em um lugar muito especial, que é o início da realização de um sonho. Você que tá me acompanhando aqui no canal já entendeu sobre o que eu tô falando, né? Comentei aqui com vocês que eu iria criar minha marca de cosméticos. E hoje a gente vai conhecer a fábrica e vocês vão comigo. Duas horas de estrada, parei a igrejinha pra almoçar. E aqui tem um mini comércio, lojinhas. Bem bonitinho aqui a igrejinha. Olha que bonitinho, gurias, os chinelinhos. Lãozinho já tem um. Que graça. Bem bonito aqui, loja de imóveis. Gostei. Igrejinha, aprovado. Gostei. Restaurante lindo. E parece ter uma comida muito saborosa. Que bebê maravilhoso. Eu escolhi um risoto, feijão, um ravioli com molho branco, mamão, melão, pêssego, carne e polentinha. Só que eu vou pegar um bagunção de pudim pra mim comer antes. Porque senão depois eu não consigo comer. Eu gosto de comer esse brilhante. Olha esses doces. Que delícia. Vou comer um pudimzinho. Escolhi um pudim, um sagu e um creminho. Delícia. Agora vou comer. Ai, olha que amor, os beijinhos. Olha que graça. Então, vamos lá. Cheguei aqui na Alte Indústria A gente já conversou, já tomou café Já aprendi a tomar café com a Renata Renata da Alte Renata sem açúcar, nós tomamos café Ela me ensinou Conta pro pessoal que me segue, Renata Como é que faz pra aprender a tomar café sem açúcar Porque ela perguntou, com açúcar ou sem açúcar? Eu digo, olha, com açúcar, porque eu não consegui ainda Tomar sem açúcar, ela vai me ensinar Você também aprender a se livrar do açúcar Como é que é? Eu desafio sete dias São sete dias, aí faz em casa de manhã Enquanto tá em casa, vai lá, toma Sua chiquinha de café sem açúcar Faz caras e bocas, porque Nos três primeiros dias, no quarto Já começa a ficar gostoso O quinto, o sexto E aí, o aroma, o sabor Fica uma delícia Olha a pena Vou tentar Aqui eu tomei com açúcar Mas eu vou tentar, eu prometo A gente tá com a Tayla aqui Dá oi, Tayla Olá Bom, nós estamos na Alte Quem me acompanha Sabe que eu estou realizando um sonho De ter a minha marca Os meus cosméticos E a Alte tá realizando esse sonho junto comigo E hoje a gente veio aqui O produto tá lindo Lindo, lindo, lindo Tá? A gente já tem aqui muita novidade Eu vou mostrar pra vocês Mas não agora A gente é surpresa, surpresa Tem muitos produtos, né? Tem, muito bacana E a Andressa escolheu uma linha Vocês vão adorar A fragrância, o aroma, tudo isso O que a gente vai ter? Pode falar Então teremos uma linha corporal E também um gloss Muito bacana Gloss princesa E pras princesas da Andressa Isso E quero O que que eu quero? O que que eu quero? Eu quero muitas consultoras Já está aberto o cadastro Pra você ser uma consultora Né, Renata? Tá muito legal Eu tô muito feliz Eu tô muito, muito, muito feliz E eu quero convidar você A minha seguidora Pra fazer parte desse sonho Junto comigo Que você vai ter a oportunidade De ganhar uma renda extra Ser uma revendedora da Andressa E receber de primeira mão Os nossos produtos O cheiro Nossa, meu Deus do céu E o gloss Conta A Tayla que é a química Ela entende tudo aqui Conta o que o gloss Como é que é o gloss Tem ácido hialurônico? Tem ácido hialurônico No gloss ele tá maravilhoso O brilho A espalhabilidade Então o ácido hialurônico Ele vai estimular o colágeno Vai estar restabelecendo A estrutura dos lábios Fazendo um preenchimento Dando aquela sensação Da volumização Que a gente tanto gosta E sem contar a hidratação Hidrata muito Brilha Durabilidade Tá lindo Tá lindo demais Viu só? Você vai ter um gloss de princesa Porque a gente merece A gente é princesa A gente merece muito Bom Se você quer ser minha consultora Você vai se inscrever Já tá pronto Tá? É consultoras.andressurac.com Acessa aí Vou deixar escrito aqui pra você Consultora.andressurac.com E já te escreve agora Porque os nossos produtos Já vão ser lançados daqui Olha Dentro de mais ou menos De 10 a 15 dias Você já vai ter o nosso produto Então eu preciso já Do seu cadastro Tá? Porque não vai ser pra todo mundo A gente vai entrar em contato com você Então a gente vai selecionar Então sinta-se privilegiada Por fazer parte da nossa equipe Eu tenho certeza que você vai se apaixonar Pelos nossos produtos E também fazer parte dessa família linda Tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho Das embalagens Vamos conhecer um pouquinho Da fábrica aqui Bom Eu quero que vocês me ajudem A escolher embalagem O que vocês acham? Eu faço mais assim Branquinho Pretinho Colorido Porque aqui a gente tem várias opções Eu já andei mexendo aqui Na bancadinha delas Então eu fiz uma baguncinha aqui Então Essa baguncinha que tá aqui Não é delas, tá? É eu que fiz a baguncinha aqui Tirei alguns produtos de ordem Olha só que coisa bonita Os cremezinhos Creme de mão Creme hidratante Tem gloss Hum Tem serum Olha só que legal Aromatizador de ambiente A gente tem gloss Tem creme Olha os potinhos aqui Um potinho mais lindinho do que o outro Olha só Tem creme para as mãos Hidratante para as mãos Tem uma variedade de opções De embalagens E eu ganhei presentinho Eu ganhei pro Leonzinho Olha só Que gracinha Vou mostrar pra vocês Olha que coisa mais linda Ele ganhou uma camisetinha Que ele usa muito Ele passa o dia inteiro De camisetinha e fraldinha Que tá muito quente Ele ganhou uma camisetinha E um livrinho De colocar dentro da água Na hora do banho Esse aqui ele não tinha ainda E é um leãozinho O meu leãozinho Estou aqui na fábrica junto com a Tayla Tayla Conta pra gente como é que é feita a produção dos produtos Tira todas as nossas dúvidas agora Claro Com certeza Então onde nós estamos aqui É onde fica a área dos produtos acabados Em quarentena Ele após a produção Ele fica aqui até ser laudado Feito todos os testes aí Exigido pela Anvisa Só assim então ele é liberado Então o produto aprovado Sai da quarentena Entra pra expedição E aí sai pra venda aí pra vocês Ai viu só Que lindo Tem Anvisa Viu Tem toda Toda a proteção pra vocês Que legal Essas caixinhas aqui E aí vamos lá dentro agora Vamos lá Ai que legal Foi muito bom Foi muito divertido Tô muito feliz Os produtos já estão prontos Eu vou dar Só um spoiler pra vocês Olha o gloss Não vou mostrar a embalagem ainda Como é que tá ali O meu nomezinho Que é segredo ainda Mas quero convidar você Que é revendedora Pra fazer o cadastro Cadastro agora Vem ser uma consultora E eu tô muito feliz E eu tenho certeza que você Que me acompanha Vai ficar feliz comigo também Consultora.andressurac.com E se inscreve no canal Dá um coraçãozinho Pra mim aqui Curte Comenta E me conta aí Você vai fazer parte Da sequência Me conta Conta tudo Conta aqui nos comentários Se você vai fazer parte Das minhas consultoras Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo